E eu canto Caminhava rumo aos automóveis Quem era você? Era uma saudade, um sabor amargo Quem era você? Eu acho que você colou seu coração com Superbomb Eu acho que você se esqueceu de esquecer E de pés descalços Rumo a tua casa Quem era você? Quem era você? Eu acho que você colou seu coração com Superbomb Eu acho que você se esqueceu de esquecer Alright A beira Ladeira Só não se esquece Que se esquecer É deixar para o vão Ladeira Só não se esquecer Que sobreviver É coisa do cão Eu acho que você se esqueça Eu acho que você se esquecer Na quebrada se falha, se flote, sabe que juntos nos tornamos fortes Se a meta é dinheiro, parceiro, a verdade foi morta atrás dos malotes Não me ocorre, ando sem trote, pra cantar galo só canta quem pode Dornado do reino sou eu, ecoa o meu canto além do horizonte Música